Ministro, muitos integrantes do governo federal já mencionaram a necessidade de uma atualização do programa Bolsa Família. Essa experiência que estamos tendo com o auxílio emergencial, por mais trágica e lamentável que seja, pelo momento grave, da situação econômica de muitas famílias devido à pandemia, traz para o Ministério algum novo norte para um novo programa social que possa surgir depois da pandemia? Quais são os elementos que o senhor destaca para a definição de quem deve receber essa ajuda, valores e também aquele caminho de saída do programa social que sempre foi falado, sempre foi trazido para o debate, mas nunca foi executado? Sim, Pedro. No momento, inclusive, estamos sim estudando a reestruturação e fortalecimento do programa Bolsa Família e pretendemos, ainda no mês de abril, submeter ao presidente Bolsonaro novos parâmetros acerca do programa Bolsa Família para que isso seja submetido ao Congresso Nacional, mas sendo isso viável já em agosto, quando especialmente os beneficiários do Bolsa Família retornam para o programa, poderiam encontrar já um programa Bolsa Família mais fortalecido. Então, esse estudo está em andamento, essas informações contribuem para que possamos chegar em uma política pública mais eficaz. Então, com o aval do presidente da República, aprovação do Congresso Nacional, pretendemos, sim, ampliar e fortalecer o programa Bolsa Família ainda nesse ano de 2021. Enquanto o senhor fala em ampliar, o senhor está falando em ampliar o número de beneficiados, ampliar o valor do ticket do Bolsa Família. Qual é essa ampliação, exatamente? É uma reestruturação do programa, com algumas adequações, e justamente isso, ampliar, significa tentar com que o programa Bolsa Família atinja uma quantidade maior de beneficiários, pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, e que se fortaleçam, enquanto ferramentas, que fique mais claro, inclusive, a execução do programa, que é um somatório de várias políticas públicas, e que isso se dê de forma mais clara, inclusive, para aquele que é beneficiário do programa, para que ele consiga enxergar, sim, esses vetores de política pública. Então, a busca de mais transparência no manuseio do programa, na execução dos seus pilares, e isso se dará, obviamente, com alguns ajustes na sua regulamentação. Informação importante trazida pelo senhor, ministro, porque as datas são bem importantes. O senhor falou de um projeto ainda nesse mês de abril, para quem sabe ali em agosto, essas pessoas começarem a ter acesso ao programa, já com essa revisão, já com essas mudanças. É isso, e seria por meio de um projeto de lei, essa revisão no Bolsa Família? Por outro lado, no caso, e vou voltar aqui à questão do auxílio emergencial, por outro lado, havendo possibilidade, ou havendo estudos para extensão do auxílio emergencial, também seria por projeto de lei, ou o senhor não está debruçado sobre isso? No caso do auxílio emergencial, acredito que seria necessária uma nova PEC, assim como foi aprovada esse ano já a PEC emergencial, no ano passado também aprovaram medidas legislativas para isso. No caso da reestruturação do Bolsa Família, pretendo submeter esse estudo ao presidente Bolsonaro, para que ele, concordando com esse estudo, encaminhe uma medida provisória ao Congresso Nacional. Nós estamos conversando ao vivo aqui com o ministro da Cidadania, João Roma, vamos falar um pouquinho mais sobre o orçamento, o senhor tem acompanhado aí essa questão, qual é o prejuízo para o Ministério de não ter um orçamento na metade do mês de abril, hein, ministro? Olha, nós conseguimos já uma parte de orçamento que tem garantido as atividades básicas do Ministério até agora, muitas das nossas funções são diretamente vinculadas às pessoas mais necessitadas, como toda a política de assistência social, então ainda não ocorreram danos na execução de programas, até porque são constitucionais. É o exemplo do BPC, que é o Benefício de Prestação Continuada, que são recursos constitucionais, tanto quanto o Bolsa Família, que também são recursos constitucionais, de cerca de R$ 35 bilhões nesse ano de 2021. Então, o Ministério até então tem conseguido avançar adequadamente sem prejuízo de suas atividades. Mas é fundamental que ocorra a aprovação do orçamento, e vamos aguardar o desfecho da peça orçamentária, pois com base no orçamento que podemos sim desempenhar outras funções, como a parte de infraestrutura esportiva, a parte de todos os projetos de esporte, muitos avanços em programas sociais também, como o programa de inclusão social produtiva. Então, todas essas matérias derivam, sim, de uma adequação orçamentária.